E aí meu povo, como vocês tão sobrinhando? Aqui quem fala é a Ana, ou pode me chamar de Tia Creams Porque né, nós temos cabelo branco, mas gosta de tirar a diversão aqui no game O vídeo de hoje é um vídeo de pedir, eu vou fazer a missão pedir flor redonda grande Que é nesse NPC aqui, eu nem sei falar o nome dele Mas a gente vai pegar aqui a missão com ele, ele vai falar né, lalalalalalalala E vai liberar a missão pra gente, então eu vou apertar em continuar e bora lá Aparece a mensagem, pode se encontrar no topo do pagode de pedra em ruínas na área Se você olhar no mapa, vai ter o ponto de interrogação Então nós estamos perto, na verdade ele para na frente do negócio Ó, ela tá ali em cima, nós vamos subir aqui E ir lá pra cima Aí é só pegar a flor Se você gostou do vídeo, deixa o seu gostei E se ainda não é inscrito no canal, seja bem-vindo Muito obrigada por me acompanhar até aqui Um beijo e até o próximo vídeo Um beijo e até o próximo vídeo Um beijo e até o próximo vídeo